Fala família muito bom dia para você que não me conhece muito prazer meu nome é Lucas Almeida e hoje terça-feira vou mostrar para vocês mais um dia aí trabalhado com motorista de aplicativo agora são cinco e meia tô aqui no posto abastecendo e acompanha aí que eu vou mostrar tudo para vocês hoje terça-feira geralmente é o dia mais fraco da semana então vamos ver o que dá hoje aí né tentar fazer pelo menos 400 hoje bora para cima cinco e trinta e quatro vamos zerar tudo aqui e já tudo zerado no final do dia vamos ver quanto que a gente rodou quanto que a gente gastou vou me posicionar agora e esperar a primeira corrida do dia final de mês é complicado né galera baixa demanda hoje é dia vinte e cinco mas vamos para cima aí vamos bater nessa meta independente se se tá fraco ou não esse aqui quarenta agora acabei de aceitar a primeira corrida lá para a rodoviada do Tietê corrida pela em drive e o rapaz já colocou na descrição que ele tá levando três malas grandes e uma TV é baixa demanda é assim galera tem que aceitar que vim né comida boa 50 reais da rodoviária vamos ver se cabe tudo dentro do porta-mala porta-mala do Verso é enorme só que eu tenho uma caixa de som no porta-mala não me atrapalha né geralmente sempre cabe as a bagagem no passageiro mas se por acaso não couber a gente tenta colocar dentro do carro também aqui não tem problema vamos lá ver qual que é para mim não tem problema não galera levar a TV eu levo de boa mano sempre leva de boa já levei TV uma vez em cima do carro botei a TV do cara em cima do teto ela TV de 60 polegadas a gente tentou colocar dentro do carro não cabia de jeito nenhum esse conversa grande não cabia aí ele queria era bem pertinho que era um quilômetro ele queria ir segurando queria ir com a mão assim segurando aí eu tinha umas cordas atrás tipo elástico a gente foi amarrou ela no teto aí uma coisa de um quilômetro ganhei 30 reais já levei mano já levei um banco de academia aqui de academia já mano já fiz até mudança com esse carro esse cara é tão grande que eu já fiz mudança o barradarzinho o barradarzinho o barradar de 40 passei a 40 tá vendo e já levei um monte de coisa de mudança várias coisas e promete problema não não danificando meu carro né como é quando ele fica no caso ele sempre dá uma pegadinha ou outro a vou de porta aí já já mas é isso chegando lá no cara lá e vamos ver o que é rapaziada acabei de deixar o passageiro aqui corridinha de meia hora ele falou que tinha ido outro rapaz lá e não quis levar a mala dele coloquei uma mala atrás outra no banco da frente e a TV foi lá atrás também junto com o cara agora vamos esperar a próxima corrida aí aqui na rodoviária tietê rapaz é policial policial lá na Bahia da polícia ks né a caatinga lá da Bahia ele é lá da cidade da minha mãe lá de irecê né onde minha mãe nasceu na verdade a mãe nasceu em jussara que é ali do lado e ela de irecê na Bahia na Bahia rapaz muita gente boa e comentou né que o outro Uber foi lá e não quis levar aí mano falei para mim não tem problema velho não usou no meu carro que eu sei que sempre a gente vai precisar assim né velho então custa nada né acabei de aceitar a segunda do dia aqui do Ibis Hotel aqui na Santana lá para Zona Leste R$31 vamos que vamos você não mandou mensagem aqui tá bom fechar o Uber quero saber de Uber não vamos lá fala galera agora são sete da manhã fiz até agora R$80 R$49 de uma corrida 31 da outra peguei da rodoviária tietê aqui próxima estação Engenheiro Goulart aqui na Zona Leste agora vamos esperar a próxima corrida galera 8h22 agora peguei uma corrida lá da Engenheiro Goulart lá para Penha né chegou na na Penha tô com a corrida para o Itaim Paulista corrida de 32 reais aí eu peguei em 20 km foi uma corrida que não pagou tão bem pelo km só que eu fiz ela em 30 minutos então eu ganhei no tempo né e também lá tava muito trânsito então eu peguei corrida no contra-fluxo corriguinha rápida né então ganhei no tempo aí no meio do caminho encontrei o rapaz ele tava vendendo paçoca né 5 reais eu tava sem dinheiro trocado ele falou mano pode pode levar depois você me faz o Pix aí deu aqui ó não sei se vocês conseguem ver aí paçoca 5 paçoca por 5 reais aí mandou o Pix vou fazer aqui o Pix para ele agora e legal né cara procura ganhar o dinheiro dele de forma honesta do jeito que pode Deus abençoe você viu e também confiou nas pessoas né ele confia nas pessoas espero que todo mundo faça que nem eu né pague ele certinho que Deus abençoe você viu Herbert Pereira fazer o Pix para ele aqui agora Pix feito mandei 6 reais um realzinho a mais é pouco mas se todo mundo der um real a mais né é pouco mas se todo mundo der um real a mais vai ajudar muito ele deixei a passageira aqui já tocou outra dá em drive e a gente tem que procurar ajudar as pessoas do jeito que a gente pode né galera porque você ajudando as pessoas só tem a ganhar com isso Deus só vai te abençoar e só vai te dar em dobro a gente não deve ajudar as pessoas pensando no retorno né pensando no que que a gente vai ganhar só que quando você ajuda você vai ganhar em dobro isso é serviço é a lei da vida e bora para a próxima corrida olha aí galera fiz até agora 157 corrida ruim não vou não e deixa eu mostrar aqui pra vocês acabei de pegar o dia 20 na e-dra já recebi 20 reais corrida de 15 minutos ou seja mandei 6 6 para o cara já recebi já recebi já recebi 6 de volta e aí galera 9 e 11 tô aqui tomando café creme crack da noni e aí você falar creme crack não sei o que eu era criança era doido para comer uma creme crack dessa aqui às vezes só tinha água e sal e nós queria essa aqui que era manteigada né agora ó hum eu gosto e galera acabei de aceitar uma daqui de iguanazes ali para a estação José Bonifácio ali esqueça tudo bora para cima como que vamos e até até agora 157 mais uma de 18 agora dá em drive hora que bora galera fiz a corrida lá para estação José Bonifácio você lembra que eu dei um real de caixinha para o cara né aí o passageiro me deu 2 reais de caixinha e aí dobro tá vendo coisa deu 18 reais ele me deu 20 e falou para mim ficar com o troco aí em seguida fica um tempinho ali parado depois peguei mais uma corridinha de 5 reais 5,90 né uma corrida que estava 100 metros na minha frente e foi 900 metros para me levar então então eu fiquei então andei um quilômetro né ganhar 6,90 em 2 minutos então essa coisa de 5 reais essa corrida mínima valeu a pena a grande maioria não vale né mas essa valeu agora é 9,50 e eu queria pegar lá para a zona norte voltando para o centro vamos aguardar né vamos ver o que aparece para nós aí e aí galera 3 e 15 agora fiquei das 10 horas da manhã até as 1 e meia da tarde só editando vídeo pois é dá um trabalhão de dar vídeo você nem sabe aí terminei de editar o vídeo fui fazer a capa fui postar o vídeo aí já é 3 e pouco nesse período fiz duas corridas da in drive uma de 18 e uma de 11 e fiz uma de 5 da Uber então nessas 5 horas aí eu fiz aí 40 reais em 5 horas né mas foi um bom motivo né galera eu boto boto fé no meu potencial sei que esse canal vai para frente Deus vai abençoar e tudo esse processo que eu tô tendo agora de deixar um pouco o trabalho de lado para focar em editar o vídeo dar uma qualidade nos vídeos e tal perdendo bastante tempo né editando o vídeo e tal para tentar fazer tudo da melhor forma para vocês e eu tenho fé que vai dar tudo certo um dia eu vou chegar no meu objetivo e agora aceitei uma corrida de 18 reais aqui para a cidade líder e tô indo lá galera e eu queria pedir uma ajuda para vocês também aconteceu uma coisa muito chata com um amigo meu Sebastião Dantas a maioria de vocês devem conhecer e passou por um problema financeiro aí acabou se apertando nas dívidas ele tinha uma motinha financiada uma titã aí ele acabou deixando atrasar três parcelas e por causa dessas três parcelas o banco foi tomar moto dele aí agora tá lá o valor de 18 mil 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 e ele tem que quitar tudo à vista e quem arruma 18 mil de uma hora para outra assim né aí praticamente já perdeu a moto infelizmente né ele criou uma vaquinha online aí tá lá no canal dele se você quiser mais informações se você puder ajudar é somente sete centavos cada número e o ganha aí o ganhador do sorteio aí vai ter vai ter a rifa vai ter o sorteio o ganhador do sorteio vai ganhar o valor de mil reais do PIX e quem mais comprar número ganha 500 alguma coisa assim você que se interessar você vai lá no canal dele vou deixar o link na descrição aí se você puder ajudar sete centavos centavos eu creio que não vai fazer falta para você e vai ajudar muito ele né esse sete centavos com mais centenas de milhares de outras pessoas que vão comprar também e eu vou eu vou comprar mil números que vai dar setenta reais e eu não vou comprar nem pensando em ganhar tal se eu ganhar também maravilha né ganhar mil reais só que eu vou comprar pensando em ajudar ele né ele é um moleque obrigado meu amigo e eu tenho fé que vai dar tudo certo como eu vinha falando rapaziada sobre o sorteio para mais informações entrar no canal do Sebastião Dantas se que puder ajudar vai lá se você também não puder tranquilo de boa só que você com um número de sete centavos você pode ganhar mil reais né então e ainda ajudar o próximo que é a melhor parte então vai lá e poder ajudar tamo junto agora são três e cinquenta eu tô aqui na cidade Líder fiz até agora 172 pela em-drive 72 pela Uber que dá 242 para 5 e 12 da tarde fiquei todo esse tempo parado aí não sei nem quanto tempo foi mas foi bastante tempo tava YouTube aí vendo alguns vídeos aí e não tocou nada né mano só na leste aqui bem fraco bem fraco mas é assim mesmo né galera não é sempre que teremos dias bons né também teremos os dias ruins não posso nem clamar que o de fovinho né que era o que 10 horas já tava com 200 reais quase e agora tô com 264 mas enfim 5 e 12 então uma hora de casa corrida para Mauá dá para ir para Mauá né uma hora 10 e eu vou tentar fazer pelo menos 300 né rapaziada pelo menos 300 minha meta sempre foi 300 né aí eu tô saindo da minha zona de conforto e tentando fazer mais tentando fazer os quatrocentos né mas se não vai fazer quatrocentos hoje pelo menos 300 eu faço até em casa falta 40 reais se conseguir passar melhor ainda né mas se não der também você está matando não é um novo dia e vida que segue não vou nem reclamar que o dia não foi bom porque era 10 horas eu já tava com quase 200 reais né só que eu parei para editar vídeo tal aí perdi muito tempo aí desandou meu dia mas tudo bem e vamos dar graças a deus da mesma forma amanhã é um novo dia o diesel né estamos nas pistas de novo e hoje no caso está fraco para geral galera nem só nem só para mim final de mês né final de mês é complicado tá fraco para geral então direcionar para casa né tentar pegar alguma coisa daí para casa e aqui e amanhã é um novo dia e aí galera 6 horas da tarde agora depois de um bom tempo parado finalmente tocou tô aqui na avenida arancanduva aqui tocou ali para o belém corrida de 20 reais bora lá fala galera 7h12 agora peguei uma corrida lá do belenzinho aqui para santana e agora já peguei mais uma 7h28 agora acabei de fazer 300 tô aqui em santana galera 7h40 agora tô direcionando lá para a minha casa e acabei de pegar uma corrida lá para o meu bairro graças a deus né graças a deus já tava doido para embora já tô com uma corrida já para do lado do posto de gasolina ali mais ou menos já de xengri lá aí só vou abastecer e para casa né finalizar o vídeo e para casa vamos então partiu quebrada 8h17 rapaziada acabei de abastecer rodei um total de 169 km e tá marcando aqui que fez 15.8 muito bom hein galera gastei muito bom hein galera gastei 61 reais de gasolina e aí galera gastei 61 de gasolina agora sou 818 já abasteci agora tô indo para casa rodei somente 169 km fazendo a média de 15.8 vamos ver aqui 15.8 muito bom graças a deus hein agora vamos para casa fiz um total de 341 rapaziada 172 pela em drive 168 169 pela uber 341 muito bom graças a deus como eu falei fiz aí 341 gastei 61 de gasolina então tive um louco aí de 280 reais muito bom velho muito bom surpreendeu o final pelo tempo que eu fiquei parado hoje né fiquei muito tempo parado e a tarde até o começo da noite tava bem fraco né tipo não tinha nenhuma demanda tava bem fraco mesmo mas o o resultado final foi bom satisfatório graças a deus tem cor tem aquele tipo de corrida que você fala que eu falo meu foi deus que mandou essa e tipo de corrida dessa eu já tava doido para ir para casa aí tocou uma corrida para casa ainda pelo rodoanel muito bom muito bom do lado da minha casa agora vou , vou zerar trip 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 zerada metia rodízio desgesetz ! Apesar de ahm da demanda não tem sido muito boa tarde ou futebol tem um lucro bom né de 280 Perdi muito tempo também na edição de vídeo Tenho que organizar melhor aí Entre os aplicativos E o YouTube Tenho que organizar melhor meu tempo Perder menos tempo na edição e tal E o vídeo foi esse, meu muito obrigado E até o próximo vídeo, valeu!